O que fazer quando os sintomas da ansiedade não desaparecem? Quando eles são extremamente persistentes, intensos e totalmente desproporcionais? Pode ser transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Olá, meu nome é Suelen, sou psicóloga aqui da Cazuli e hoje a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Ter ansiedade é extremamente normal e até esperado. Quando a gente vai fazer uma prova, uma entrevista de emprego, quando a gente está passando por algum problema financeiro, familiar, o nascimento de um filho, um casamento, é normal a gente ficar ansioso. E isso é até saudável, não é até bom, porque prepara o nosso organismo para algum desafio. Porém, tem algumas pessoas que têm uma ansiedade exagerada, muito intensa, desproporcional ao acontecimento, ao olfato, às vezes nem existe o fato, não consegue se controlar, não consegue diminuir essa ansiedade. Aí sim vira um problema. Normalmente, essas pessoas sempre têm um pensamento negativo de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, seja no âmbito familiar, profissional, financeiro, e isso acaba prejudicando muito a vida da pessoa. Cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. E no que se refere ao transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, ele pode afetar desde crianças até idosos e principalmente mulheres. Ele pode também estar associado a outros tipos de transtornos, tanto de ansiedade, fobia, pânico, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. O principal sintoma do transtorno de ansiedade generalizada é a preocupação excessiva e permanente, e totalmente desproporcional ao fator que está gerando essa ansiedade. Às vezes, esse fator não existe. E esses sintomas, eles permanecem por no mínimo seis meses. Às vezes, a pessoa tem consciência de que está exagerando, de que nem tem um problema real, mas ela não consegue se controlar. E essa preocupação excessiva, ela fica mudando de âmbitos. Então, começa com preocupação em relação à família, depois vai ao relacionamento, depois vai para a situação financeira, depois vai pelo trabalho, e a pessoa nunca consegue ficar tranquila, nunca consegue relaxar. O transtorno de ansiedade generalizada, ele afeta a forma como a pessoa pensa. Porém, a ansiedade, ela pode também causar sintomas físicos. Taquicardia, palpitação, fica suando, tremendo, dor de cabeça, tensão muscular, dificuldade para dormir ou dificuldade para acordar, alteração no sistema gastrointestinal, às vezes, está com diarreia ou intestino preso, náuseas, aperto no peito e também aumento da pressão arterial. A causa exata da ansiedade generalizada não é bem conhecida, né? Mas a gente sabe que um conjunto de fatores pode provocar a ansiedade generalizada ou intensificar os seus sintomas. Então, fatores genéticos, herança genética, a gente sabe que pessoas que já têm na família, pessoas ansiosas, deprimidas, com algum transtorno psicológico, têm mais facilidade, são mais propensas a desenvolver. Desequilíbrio da química cerebral também pode desencadear essa ansiedade. E fatores estressores de modo geral, né? Traumas de infância ou problemas que a pessoa esteja passando ali no momento, trabalho, problemas financeiros, relações amorosas, grandes mudanças na vida. Casamento, nascimento de filho, coisas boas e não tão boas também. E o tratamento? O objetivo do tratamento é fazer com que a pessoa leve uma vida normal, né? Com a menor quantidade possível de preocupações. Então, o ideal é fazer terapia, né? Terapia cognitivo-comportamental e se precisar associar a medicações. Sempre trabalhando em conjunto, que aí funciona muito melhor do que ou só terapia ou só medicamentos. Os medicamentos usados normalmente são os antidepressivos e os ansiolíticos. E é muito importante a gente ressaltar que sempre tem que ter acompanhamento médico. Nunca comece tomando remédio sozinho e nem pare de tomar remédio por conta própria. E no que, né, em relação à terapia, qual que é a função, né? Como que é trabalhado? O psicólogo, ele vai ajudar o paciente a identificar as causas daquela ansiedade, o que que tá gerando esse estresse, qual que é o pensamento disfuncional que a pessoa tá tendo, que crença que ela tá cultivando, como que pode enxergar aquele problema de uma maneira diferente pra atenuar, né, essas preocupações e essa ansiedade também. Suelen, existe alguma forma da gente prevenir a ansiedade generalizada? Não tem uma fórmula mágica pra gente prevenir a ansiedade, né? Mas levar uma vida saudável, praticar exercícios, conviver com pessoas que a gente gosta, ter hábitos saudáveis de alimentação, sono regular, né, que dê pra descansar, são hábitos que podem ajudar a manter a ansiedade um pouco mais distante, né, do nosso dia a dia. Além disso, técnicas de respiração, relaxamento, yoga, meditação, são algumas práticas, né, que ajudam no relaxamento muscular, que são, que é um sintoma, né, da ansiedade. Espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeos, né, de temas, deixa aqui nos comentários que a gente responde pra vocês e a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Tchau!